Olá, está começando mais um Pix Notícias. Confira o que nós preparamos para você ficar bem informado. Aplicativo Curta Agropaba busca facilitar a vida de turistas e moradores. A novidade está nas principais plataformas digitais. Está aberta a temporada das francas. Primeiras baleias são vistas nas praias da região. A biblioteca pública de Imbituba completa 47 anos. Sarau musical com artistas locais será realizado em comemoração. Moradores do bairro Limpa continuam no escuro. Nossa equipe voltou ao local e mostra a realidade dos moradores que estão há meses sem luz. Revisão do plano diretor tem etapa concluída. Na última semana de oficinas públicas, bairros da região norte de Garopaba foram tema de discussão. Copa Garopaba de Futebol 7 chega na reta final. Jogos finais acontecem neste domingo e na próxima sexta. E ainda, crise na saúde. Secretário anuncia novas estratégias para diminuir o caos. Posição do governo ocorre após morte de criança de 2 anos no Hospital Infantil em Florianópolis. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente. O PIX Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Os moradores do bairro Limpa, na região sul de Garopaba, continuam no escuro. Há meses, eles aguardam uma solução para ligação de energia no local. Decisões judiciais e irregularidades do loteamento dificultam o acesso dos moradores a um serviço básico, o fornecimento de energia. No escuro, há mais de quatro meses. Esta é a situação dos moradores do bairro Limpa, em Garopaba. Devido a imbroglios judiciais, todas as residências estão impedidas de ter extensão de rede nesta área. Resta aos moradores conviver diariamente com os barulhos de geradores e dificuldades de realizar ações básicas do dia a dia. O gerador não dá conta de ligar o chuveiro. Então, o chuveiro, o banho, a gente toma banho de esquentar água no fogão e toma banho de canequinha. E o chuveiro e a geladeira também não adianta ligar, porque ficar três horas ligadas também não adianta para nós. Então, o que a gente está fazendo muito é gastando muito comprando comida fresca e utilizando, comendo na rua. Então, mudou bastante a nossa rotina e preparação. A gente tem filho também, então fica bem difícil essa situação. Simplesmente eu trabalho fazendo comidas, quitutes, enfim. Eu não posso ligar um liquidificador, eu não posso ligar a geladeira, não tenho geladeira, não posso armazenar nada. Então, tudo que eu faço, hoje já recebi uma encomenda, aí eu já tenho que fazer e já em seguida entregar. Eu não posso guardar absolutamente nada. E para a gente comer também é uma novela. Não dá para comprar um rancho e guardar as coisas perecíveis. Enfim, é uma mão de obra, porque tudo é longe e eu não posso fazer um rancho e guardar as coisas, principalmente perecíveis, que precisa da geladeira. Em maio, a equipe da Pix TV esteve no local verificando a situação do corte de energia elétrica das residências. Na ocasião, falamos com seu Alvacir, que vivia uma situação difícil com a ausência de rede elétrica. Mostramos que o pedreiro e a família usavam, de maneira improvisada, uma bateria automotiva para ter luz em casa. Sem geladeira, sem banho quente, enfim, sem o básico. O vizinho ali dá uma ligada para nós, o gerador dele ali, enche um pouco a nossa caixa de água e a gente tem que economizar. Banho é só banho de caneca, né? A gente enche a canequinha, a geladeira está desligada, não tem energia. Está aqui, ó. A gente não pode armazenar nada, né? É complicado. Está aí, ó. Tivemos que esvaziar tudo. Também contamos a história do casal de idosos Antônio e Glória. Além da senhora conviver com várias sequelas de um AVC que sofreu, ela necessitava de ajuda de aparelhos eletrônicos para respirar. Está há oito meses que nós estamos aqui, estou sem luz, sem nada. Ligue um pouquinho a geladeira, tenho que desligar, porque daqui a pouco a bateria acaba. A televisão liga um pouquinho, tenho que ligar, porque não tem mais. Ficamos saindo de noite, não dá para ligar a luz. Termina. É uma situação difícil, eu preciso de oxigênio, não tenho. É difícil. Desde a última vez que a gente esteve aqui, muitas conversas já aconteceram, reuniões, promessas. Mas até agora, a situação permanece a mesma. Tudo no escuro. Ainda sem energia, alguns moradores continuam improvisando com baterias, outros fizeram aquisições de placas solares ou geradores, o que necessita de um alto valor de investimento. A gente liga o gerador mais na parte da noite, para ficar com a luz dentro de casa. A gasolina está cara, como a gente sabe, então não dá para deixar muito tempo. Então fica ligado ali das seis às oito, às nove, mais ou menos. O gerador todo dia, o custo médio é de uns 20 a 30 reais por dia de gasolina. De acordo com a Selesc, o corte no fornecimento de energia elétrica nesse loteamento foi motivado pela falta de segurança e alto risco de acidentes em virtude das ligações irregulares ao sistema. A ação ocorreu no fim do mês de março, após denúncias que três unidades consumidoras eram responsáveis por levar energia para outras 20 casas. Esta prática dos moradores era feita porque a maioria dessas casas estão em uma zona urbana não consolidada, ou seja, irregulares. A casa da Kate foi uma das afetadas. Quando ela comprou o terreno, sabia da situação de ausência de energia. Mas o vendedor prometeu que a situação seria resolvida em pouco tempo. Só que até agora, nada. Como a gente tinha algum conhecimento já em Garopaba de alguns amigos, né, que tinham casas já, e durante o processo da compra eu fui conversando com pessoas que moravam aqui e era cultural construir a casa e depois regularizar. Mas para tu ter certeza que era um terreno seguro, tu deveria ir na prefeitura, tinha que ter IPTU em dia e o cadastro de imóveis, né. Foi o que eu fiz. Eu fui na prefeitura, estava tudo certo, no cadastro de imóveis tudo certo. Ainda perguntei para o funcionário da prefeitura naquele momento como que era para construir em Garopaba. Ele me falou tranquilamente que culturalmente aqui se constrói e depois regulariza. Então daí eu fiz a compra do terreno, né. Estava tranquila que estava o IPTU certinho, paguei o ITBI, passei para o meu nome tudo certinho, né. E assim eu fiz a compra, né. Muitos desses lotes estão em processos judiciais devido irregularidades no parcelamento de solo. Alguns loteadores também respondem por processos que correm em sigilo. Para o Ministério Público, a responsabilidade da atual situação que essas pessoas estão passando é do loteador e também do município, por ausência de fiscalização. A área da limpa ali tem alguns parcelamentos irregulares do solo ali na limpa. E o município de Garopaba está à disposição, dentro do possível legalmente, para que se regularize isso, né. O município não lava as mãos em relação ao caso. Mas é óbvio e claro que a gente precisa localizar o loteador para que ele tome a responsabilidade, né. De resolver o problema antes que o município atue, né. Uma das alternativas sugeridas pelo Executivo Municipal foi um termo de ajuste de conduta, o chamado TAC. A sugestão foi recusada pelo MP. De acordo com o órgão, para que as ligações sejam efetuadas, é necessária a regularização do loteamento, que no momento vem sendo tratada entre loteador, prefeitura e MP. Qualquer intervenção na área, o MP deve ser consultado. Agora, a orientação é que cada morador busque, de forma individual, a regularização dos lotes. Em 23 de maio, o gabinete do prefeito despachou um ofício, né, considerando algumas situações e a urgência da coisa, visto o problema social que se tem lá na área, lá na região, o pessoal sem energia. A gente sabe que é extremamente complicado, sem energia não se vive. Para resolver pontualmente a questão da energia de quem já está morando lá. E, infelizmente, até hoje a gente não obteve a resposta da promotoria. A prefeitura está tentando criar um jeito de ajudar, através de projetos de leis, enfim. Mas o Ministério Público diz que não é tão fácil assim, porque essa zona não é a zona urbana consolidada, né, enfim. E que uma parte dos moradores aqui tem a possibilidade de fazer por conta, todos se unirem, né, e pagarem do seu bolso a regularização dos seus lotes, né, para poder ter acesso à luz. Isso inclui pagamento de extensão de rede, infraestrutura toda, né. Segundo o promotor do MP, tem que ser feita uma regularização do loteamento, e através de um advogado, para que se regularize todo esse loteamento aqui, e a gente pague o posteamento, e esteja tudo dentro dos conformes, para eles poderem aprovar e a CELESC vir e ligar. No momento, o município passa pela revisão do plano diretor. Uma oportunidade que a população e os poderes têm de evitar que novas situações como essas ocorram em Garopaba. Talvez afetaria na parte de rever a questão do zoneamento ali, que ali é um zoneamento com mais restrição do que uma zona média, uma zona baixa, que é uma coisa que certamente está no radar do município dentro do processo de revisão do plano diretor. Mas não resolveria o problema de imediato, né, que é a questão da energia, é claro. Facilitaria a resolução total da questão. Aos moradores, resta manter a esperança e acreditar que ainda terá luz no fim de toda essa burocracia. A esperança sempre existe, né, mas na realidade está bem desesperançosa, assim, está bem... A gente não está vendo, a gente está vendo a prefeitura se mexer, mas ela não está conseguindo agir, né. Eu não entendo das leis, né, mas eles estão tentando, mas não estão conseguindo ainda. Então isso dá uma desestimulada na gente, né. Dá uma desanimada. Olha, sendo bem sincera, eu não acredito. Eu não acredito que vá ser resolvido tão cedo isso. Por quê? Eu não tenho esperança, na verdade. Não acredito. É porque é muita burocracia, é muita enrolação, empurra para outro, outro para outro e tal. É uma novela e, enfim, ninguém se decide a dar uma força, a ajudar mesmo, né. A gente, na verdade, nem sabe a quem recorrer. Agora o pessoal vai ter que recorrer a advogado particular para mover a ação, né. E aí todos têm que se reunir, pagar, né, dividir esse custo, né. Então é uma novela que vai longe. Eu acredito que tão cedo não vai ser resolvido isso. Olha, já teve melhor, né. A gente, no começo, a gente acreditou bastante, assim, nas palavras da prefeitura, que ia se resolver rápido, através de um TAC. Mas isso não aconteceu. Então, hoje em dia está um pouco mais difícil, já que agora envolve todo o comprometimento da comunidade, também depois de pagar esse posteamento, tudo isso, né. E a gente não sabe como é que vai ser, né. Essas pessoas vão ter condições de estar arcando com esses custos todos e tudo. Então, está um pouco mais difícil do que eu imaginava que ia ser. A revisão do plano diretor de Garopaba teve mais uma etapa concluída nesta semana. Desta vez, os moradores dos bairros da região norte tiveram a oportunidade de contribuir com o plano nas oficinas públicas. Localizadas mais ao norte do município, as regiões 6 e 7 contemplam os bairros Areias do Macacu, Macacu, Morro do Fortunato, Costa do Macacu, Siriú e Gamboa. A região tem grande potencial turístico, com praias, lagoas, cachoeiras e as dunas do Siriú, além de manter uma grande área de mata preservada. Os engenhos e a atividade rural também se mantém na região, uma forma de manter viva a cultura do município. Mas para que tudo isso se mantenha protegido, mesmo com o crescimento da cidade, é preciso planejamento. Esta organização acontece por meio do plano diretor. E é o que está sendo feito neste momento em Garopaba. Nesta semana, foi finalizada a fase de consulta à população por meio das oficinas comunitárias. É porque, no plano diretor, nós temos que incluir a necessidade da comunidade dentro do plano diretor. Que não é para hoje e nem para amanhã. O plano diretor é para 10 anos. Então, estamos colocando a nossa necessidade. É isso que a gente está fazendo hoje. Com o salão cheio, os moradores acompanharam a mesma metodologia de trabalho dos outros encontros que já aconteceram nas semanas anteriores. Com a primeira hora reservada para explicar o que se trata o plano diretor e como será feita a revisão. Depois foram montados grupos que discutiram as potencialidades e problemas que devem ser tratados. Como, por exemplo, a dificuldade na região com o avanço das dunas. Ou a falta de áreas de esporte e centros educacionais. Ou indicar melhorias no sistema viário. Uma das situações que tem gerado maior divergência de ideias tem sido o tamanho de cada lote nas localidades. E a permanência ou não como zona rural. Como o nosso bairro a gente defende, no nosso grupo ali, a gente defende ainda que permaneça como rural. É um ponto, foi o ponto que a gente mais levantou. As atividades rurais, melhorar a visibilidade do que a gente tem na parte cultural. Os engenhos, preservar ainda mais o meio ambiente. Cuidar, mas, por exemplo, ao mesmo tempo nós precisamos também de uma certa forma, entre aspas, desmatar para poder plantar. Nós precisamos plantar. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que quer vender, mas não é só vender, ver para quem vai vender, como que vai construir. Tudo isso, digamos, um pouco ligado. A potencialidade, com certeza, é a parte do turismo natural, do ecoturismo, das trilhas, a preservação do meio ambiente. E as dificuldades que a gente está pontuando são referentes ao zoneamento, de que existe uma especulação imobiliária muito forte. E, portanto, os lotes, algumas pessoas querem que diminua a metragem dos lotes. Porque no bairro hoje são 450 metros quadrados, então querem diminuir para 360. O que aumenta a densidade populacional, que, ao ver, assim, do grupo, não é uma coisa vantajosa. Porque nós queremos e desejamos manter o bairro verde, bem cuidado, preservado, né? Também estão levantando muito a questão referente às construções em áreas de APA e APP, que tem acontecido no bairro, né? Como os desmatamentos dos morros, tudo em função dessa especulação imobiliária, que é um grande problema, atualmente, aqui no município como um todo, né? Aqui, a maioria da costa, Macacu, é área rural. Ou seja, área rural, não tem como tu desmembrar a área rural. Sabe? Tu consegue regularizar ela a partir de 20 mil metros, que é 2 hectares, e vender frações dela. Tu não consegue, ah, esse terreno é meu, tu não consegue desmembrar ela. Podia ou fazer, porque aqui, basicamente, já não é mais rural. Não, tu vai ver que tu não vai ver gado no morro. Tu não vai ver nada. O pessoal diz que é rural porque paga o INCRA, mas... Botava boi lá, vai pagar o INCRA, porque não é rural. Tu pergunta pra quem tem boi lá no morro se ele não quer vender o terreno. Ele quer, todo mundo quer. Entendeu? Só que eles querem vender da forma correta. Porque se fizesse por zoneamento, igual é nos outros bairros, igual é Silveira, Ferrugem, Vigia, que é o zoneamento por altura e relevo, ficariam os lotes bonitos. Você vai ter lotes de mil metros, dois mil metros, três mil metros, e facilitaria a regularização. Porque o pessoal pensa que o nativo só quer vender, vender, vender. Não, o nativo quer empreender. A potencialidade nossa aqui, principalmente, são as dunas, né? Que temos que ver que projeto de manejo das dunas vai ser possível fazer, da Lagoa do Macacu também. E na nossa região ali, nós estamos solicitando que os lotes sejam de 360 metros quadrados. E a regularização das servidões, das ruas lá, para que possamos ter um endereço, um número nas casas, né? E possa ter correios e equipamentos também da parte social, né? Um posto de saúde que seja da prefeitura mesmo, né? Uma creche, de repente escola, o que for necessário para a comunidade, para o bem comum, né? E a regularização nossa ali, especialmente das dunas, que invade ali a pista com o asfalto. E não temos como daí acessar o município, para ficar isolado, né? E a discussão é importante, porque cada comunidade tem a sua peculiaridade, tem as suas necessidades. O processo de revisão do plano diretor deve ser feito a cada 10 anos. O último foi em 2010. Devido à pandemia, a revisão está atrasada há dois anos. É com esta atualização que o município volta a discutir questões que afetam diretamente o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, empresarial, utilização de espaços físicos, demandas da construção civil e outros debates importantes para o desenvolvimento sustentável e organizado da cidade. Para a realização do plano diretor, os 21 bairros foram divididos em sete regiões. Em cada uma delas, foi realizada uma oficina comunitária, na qual finalizou essa semana. Essa é a última semana das oficinas de coleta de informações do diagnóstico comunitário. Isso vai ser compilado pela equipe da Fundação Unisul e esse extrato das informações vai ser publicado, de fato, durante essas próximas audiências, que são os próximos eventos. Após a realização das oficinas, voltam a acontecer as reuniões técnicas e audiências públicas. Devem ocorrer mais cinco encontros com os integrantes dos grupos de trabalho. Essas sessões não serão abertas ao público. Apenas para o núcleo de coordenação compartilhada e equipe técnica municipal, além da Fundação Unisul. Em 10 de agosto, será realizada a segunda audiência pública. Será nesta sessão que os trabalhos feitos nas oficinas serão apresentados para toda a população. As datas dos próximos encontros e audiências públicas podem sofrer alterações. O cemitério de Garopaba segue na fase de cadastramento de dados, tanto dos responsáveis quanto dos falecidos. Esta etapa faz parte do projeto de revitalização do espaço. Há mais de três meses, o cemitério vertical foi apresentado para a população. Desde então, na área que permanece como horizontal, está sendo feita a coleta de dados dos jazigos, buscando a identificação dos familiares responsáveis. Ao todo, são mais de 800 lotes para serem cadastrados. Todas as famílias que possuem algum adquirido sepultado na parte antiga do cemitério, a horizontal, estão convocadas para o cadastramento de dados. O processo é gratuito e segue até o final do mês de agosto. O serviço é realizado pela empresa Fênix, contratada pelo Executivo Municipal para a manutenção do local. Para ser feito o atendimento, o cidadão pode entrar em contato por meio do número que aparece na tela e agendar o horário. Para realizar o cadastramento, é preciso uma cópia de identidade do responsável, cópia da certidão de óbito dos familiares sepultados e cópia do comprovante de endereço. Todo esse processo é mais uma das várias etapas para a revitalização de todo o cemitério, que em breve passará a ser totalmente vertical. O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina esteve nesta semana em Garopaba para atender os profissionais de enfermagem do município. O projeto, que busca descentralizar os serviços, segue os atendimentos na região da Grande Florianópolis. Nesta semana, faz 49 anos da inscrição da lei que deu origem ao Conselho Regional de Enfermagem em Santa Catarina. Para comemorar a data, o órgão está realizando mais uma edição do Corém Mais Perto de Você. Profissionais residentes dos municípios da Grande Florianópolis foram atendidos sem precisar se deslocar até a capital catarinense. Em Garopaba, os serviços foram realizados na Câmara de Vereadores. No local, foram feitos os procedimentos de renovação de carteira profissional, regularização de inscrição, negociação de débitos, transferência, reinscrição, além de outras demandas da categoria. Esta é uma ação do Conselho vinculada ao programa Corém SC Mais Perto de Você. Esta é a sétima edição deste programa. E ela visa atender os profissionais, prestando serviços de forma descentralizada. Então, todos aqueles serviços feitos normalmente em unidades fixas do Conselho estão sendo possíveis serem realizados hoje pelo Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro, no qual eu atuo, aqui na cidade de Garopaba hoje e também em alguns outros municípios da mesma região, da Grande Floripa. A intenção do projeto é atender as demandas e estar mais próximo da residência ou local de trabalho desses profissionais. De todos os profissionais da enfermagem. Então, tanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e os obstetrizes também. Então, todas as categorias podem ser atendidas e o objetivo é que justamente todos aqueles serviços que eles normalmente já executam nas unidades fixas, né, possam ser realizados aqui também na cidade, excepcionalmente hoje. Vem para ser atendida aqui hoje em Garopaba, né, o qual o serviço do Corém tem facilitado muito para nós profissionais de enfermagem de vir até a cidade da gente, né. E me surpreendi com o atendimento hoje aqui, né, excelente. Inclusive, a pessoa que me atendeu me deu várias outras opções quanto a categoria, renovação de carteira, né, mais informações na qual eu não tinha conhecimento pelo site. Foi muito importante, gostei muito do atendimento. Eu achei perfeito, né, maravilhoso. Isso, para mim foi super, foi uma mão na roda, porque já precisava mesmo fazer essa negociação e então, ele estando aqui em Garopaba, para mim foi perfeito. Principalmente para os profissionais dessa área que não tem tempo, né, para estarem fazendo essas negociações. Um dos atrativos para os turistas que vêm visitar Garopaba no inverno são as baleias francas. Essa semana, as nossas visitantes foram avistadas na praia central da cidade. E a PixTV foi a Imbituba entender mais sobre a espécie, que está ameaçada de extinção. A nossa equipe foi conhecer o Instituto Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental, em Imbituba, que trabalha na conservação das baleias francas e busca conscientizar a população sobre a importância da espécie. Esse ano elas chegaram um mês mais cedo, desde o início de junho nós estamos recebendo a visita das baleias francas aqui no nosso litoral. A espécie vem para cá para se reproduzir durante os meses de inverno e primavera, então as primeiras baleias normalmente chegam em julho e a temporada se estende até novembro, atingindo um pico de ocorrência, que é quando a gente tem a maior quantidade de baleias na região no mês de setembro. As primeiras baleias francas dessa temporada foram avistadas no dia 13 de junho na Praia da Vila e na Praia do Porto, em Imbituba. O ProFranca Instituto Austral vem trabalhando na conservação dessas baleias há quase 40 anos. E o trabalho de fotoidentificação realizado pela entidade ajuda na preservação dessa espécie, que ainda está em risco de extinção. As baleias francas, em função delas terem sido extremamente caçadas até o início da década de 70, até quase a extinção, um pouco depois foi proibida a caça aqui no Brasil e desde então a espécie vem se recuperando. No entanto, é uma recuperação lenta em função do ciclo reprodutivo da espécie. A baleia franca tem um filhote a cada três anos, ela não consegue ter filhotes com intervalo menor que isso. Diferente, por exemplo, da jubarte, que normalmente tem um filhote a cada dois anos e até pode ter um filhote por ano. E isso fez com que as baleias jubartes aqui no Brasil, que também foram caçadas, também foram praticamente extintas, tiveram a sua população bem reduzida, se recuperassem mais rápido, em função dessa diferença no ciclo reprodutivo. Então, hoje nós temos uma estimativa de crescimento da população de baleias francas aqui no Brasil em torno de 4,8% ao ano. A estimativa é que cerca de 500 fêmeas reprodutivas frequentem regularmente o litoral brasileiro. Essas fêmeas, elas não vêm sempre juntas, todos os anos, justamente em função desse ciclo trianual de reprodução. As fêmeas, elas só vêm pra cá no ano que o filhote vai nascer. Então, como a gestação demora um ano, no primeiro ano elas acasalam, ficam grávidas, vão ficar um ano durante a gestação e um ano depois vão ter esse filhote que vai passar um ano amamentando, elas desmamam o filhote, vão se recuperar durante um ano, completando esse ciclo de três anos, aí elas podem engravidar de novo. Então, isso faz com que a recuperação populacional da baleia franca seja mais lenta do que a jubarte. E por isso a espécie ainda é considerada no Brasil como ameaçada de extinção, ainda consta da lista, em função desse pequeno número populacional. Em termos comparativos, a gente estima que são 500 baleias francas fêmeas. Se nós utilizarmos a proporção sexual natural de baleias, que é de um pra um, a gente potencialmente teria mais 500 baleias macho nessa população que vem aqui pro Brasil, só que os machos não costumam vir. Mas mesmo assim, se a gente considerar que entre 500 e mil animais, as jubartes já chegaram a 20 mil animais aqui na costa brasileira. Então, a diferença de população é muito grande. Por isso que as jubartes já saíram da lista de espécies ameaçadas de extinção, o que é o nosso sonho, o nosso maior desejo. Todo o nosso trabalho, ele converge para que a gente chegue e tenha lá adiante esse sucesso de que a baleia franca não esteja mais ameaçada de extinção aqui no Brasil. Ao chegarmos em Itapirubá, avistamos duas baleias que rapidamente foram registradas pelo Instituto. As imagens servem para identificar cada animal. A fotoidentificação é feita ou através de imagens de drone, ou através de imagens de sobrevoo com câmera fotográfica. Você tem que ser uma imagem aérea para justamente pegar a combinação das calosidades que ficam na cabeça dela, que são siamídeos, na verdade, popularmente conhecido como piolhos de baleia. E através desses siamídeos, a gente consegue depois colocar num software e aí a gente compara e consegue saber se tem algum match, alguma combinação de uma baleia que tenha essas mesmas combinações de calosidades. E é como se fosse uma impressão digital mesmo, como que nem a nossa, cada uma tem a sua calosidade específica. E isso é importante para a pesquisa, para a gente saber que indivíduo que está voltando para cá, quantas vezes que ele já veio para cá, às vezes até a gente consegue saber que ele nasceu aqui, e depois a gente tem outros históricos dele aqui também. Então é importante para a gente saber se esses indivíduos estão voltando mesmo para cá, para a nossa região. As baleias com aparições mais frequentes recebem nomes e podem ser foto-identificadas em outros lugares do mundo, como aconteceu com as baleias Zimba e Slouf. Esse ano a gente teve duas foto-identificações muito importantes para a gente, que são baleias que a gente tem bastante histórico. Uma delas é a Zimba, que aliás é essa baleia que está aqui, tem essas calosidades. A Zimba, ela é nosso mascote, ela apareceu lá no Rio de Janeiro. Também foi avistada a Slouf esse ano aqui. Ela nasceu em 2002 aqui no Brasil, a gente já avistou ela em 2005, em 2007 a gente já avistou ela com um filhote, e depois uma embarcação lá da Inglaterra, que se chamava Brave Heart, foto-identificou ela lá na área de alimentação, nas Geórges do Sul. E isso é muito importante, foi a primeira baleia foto-identificada, que a gente sabe que tem presença aqui no Brasil, e foi foto-identificada nessa região de alimentação. E agora ela voltou para cá também em 2022. Está aqui pela região, foi até aqui na frente, que a gente pegou essa foto-identificação aqui na Praia de Itapirubá. Para que esse trabalho continue sendo realizado no litoral, o Instituto precisa de recursos. Uma das formas de colaborar é com o programa de adoção de baleias, que pode ser feito no site no valor de 20 reais por ano. Essas duas baleias, tanto a Zimba quanto a Slouf, elas estão no nosso programa de adoção de baleia. O programa Adote uma Baleia Franca, onde se pode adotar simbolicamente uma baleia. Hoje em dia temos a categoria virtual, e você recebe certificado, todo o histórico da baleia, todo sobre a baleia, e também vai receber um e-mail exclusivo, que as pessoas que adotaram a Zimba e a Slouf receberam, antes de a gente divulgar nas nossas redes sociais, que essa baleia apareceu aqui. A Biblioteca Pública de Imbituba completa 47 anos na próxima segunda-feira. Ao longo dessa caminhada, o espaço se consolidou como referência para os leitores da região. A Biblioteca Pública de Imbituba está de aniversário esse mês. Fundada em 1975, o espaço completa quase meio século de história. Foram muitas as mudanças e os projetos desenvolvidos, todos com o mesmo objetivo, incentivar o hábito da leitura. A Biblioteca Pública Municipal Cônigo Itamar Luiz da Costa, que agora vai completar 47 anos no dia 18 de julho, tem aí uma longa trajetória com a cidade, uma biblioteca que vai quase completar um cinquentenário, então são muitas caminhadas. E o nome da biblioteca também vem de um líder comunitário, um padre que teve uma forte influência na nossa cidade aqui, que é o Padre Cônigo Itamar, Padre Cônigo Doutor Itamar Luiz da Costa. Então a biblioteca surge um pouquinho antes do dia 18 de julho. O dia 18 de julho é o dia que ela é nomeada com o nome do padre, mas ela surge ali no final de 69, por ali, há alguns registros de como essa biblioteca estava começando a acontecer na cidade. E em 75, aí sim, vai se dar esse momento da nomenclatura, e é a partir de então que a gente começa a construir todo esse espaço, com a documentação, criação da lei e tudo mais. É um espaço que fomenta a leitura, mas também a formação de novos escritores. As escritoras Rosa e Helena falam sobre o poder de transformação da literatura. Eu sempre gostei da leitura. Os meus pais sempre me incentivaram a leitura, mesmo eles não tendo estudado tanto. Eu tenho aberto algumas rodas de conversa nas escolas, falando justamente sobre isso. Então meus pais estudaram só até a quarta série, mas o meu pai, quando deixou de ser pescador artesanal e começou a trabalhar em outros trabalhos, quando ele voltava do serviço, ele trazia na malinha dele, a gente já ia correndo para as malinhas, né? Vendo o que ele tinha trazido para a gente. Então ele trazia gibis. Foram as primeiras leituras que eu fiz, foram os gibis que meu pai trazia. A leitura já começou, talvez até antes disso, porque eu não fui alfabetizada na escola, eu fui alfabetizada pela minha mãe. Então a minha mãe já nos ensinava o valor da leitura. Então o espaço da leitura, o espaço da biblioteca, para mim é sempre um espaço muito sagrado, assim, né? Aqui tu encontra de tudo, assim. Tudo que tu imagina, tu encontra aqui dentro, né? Eu acredito no poder de transformação da literatura. Claro que a minha história pessoal já vem de uma importância de uma carreira profissional, mas de forma geral, para as novas gerações principalmente, acredito no poder de transformação. Quem lê, quem escreve, aprende a ser sujeito da própria história. Então, realmente uma mudança de vida. A partir do momento que eu comecei a escrever e a publicar meus textos, eu me senti muito mais vivendo a minha essência. Então, na realidade, foi uma mudança de vida, assim, muito grande. Eu trabalhava em uma empresa que eu não escrevia textos que ninguém lia, que era o manual do usuário. E aquilo me dava uma angústia muito grande porque eu trabalhava das oito às dezoito escrevendo alguma coisa que não vai ser lida. Então, eu precisei um dia fazer alguma coisa a respeito, assim. Então, em relação à minha vida, foi um poder de transformação muito grande porque foi como eu sair de um buraco. Então, eu comecei a escrever, comecei a publicar, comecei a me expor e acredito que também a ajudar outras pessoas e a ter esse propósito, principalmente, de inspirar os novos leitores e os possíveis novos escritores a pegarem um papel, a ser uma referência aqui na região de que escrever é possível. Esse, hoje, é a minha grande intenção. Suelen é mãe de Caio, de cinco anos. Ela incentivou o filho a ler desde bebê e hoje eles vêm regularmente à biblioteca. Com dois, três anos, ele começou a conhecer letras e daí eu parti para partir. Agora, se ele conhece, vamos começar a tentar mostrar para ele que ele pode juntar palavras e que ele pode, ele mesmo, ler os livros. E o ano passado, eu acredito, meados do ano passado, ele começou ele mesmo a ler devagar algumas palavras. E como a gente voltou recentemente para Imbituba, eu achei esse espaço aqui maravilhoso e vi que era muito próximo, assim, da gente, muito fácil. Eu comentei com ele a biblioteca e na mesma hora ele queria conhecer o que era uma biblioteca e chegou aqui e ficou encantado, assim, com a possibilidade de livros. Às vezes, a cada uma, uma vez por semana, a cada duas semanas, a gente vem e pega três, quatro livros. Ela conta que percebeu mudanças no comportamento do Caio desde que ele passou a ter a leitura como hábito. Assim, ele sempre foi uma criança muito curiosa de perguntar, de querer saber. Mas, assim, tem me surpreendido. Às vezes, assim, uma tarefa simples de escola que a gente vai perguntar, pede para ele faz uma frase. Ele não se atende a fazer uma frase como na idade dele de três, quatro palavras. Ele junta várias palavras e, às vezes, faz cinco, seis frases como se fosse contando uma história. Às vezes, nas próprias brincadeiras dele, ele começa, eu vou fazer uma história, eu vou fazer um filme, sabe? E isso, eu acredito muito, que motivou muito essa parte de livro, sabe? De ler histórias e que a imaginação dele acaba fluindo muito mais fácil. Apesar de ser um espaço com uma história consolidada em Imbituba, muitos moradores ainda desconhecem a existência da biblioteca. É benéfico para a cidade. Às vezes, assim, eu fico triste de dizer a gente vai na biblioteca e muita gente não sabe onde fica, não sabe a possibilidade de... que tem aqui dentro, sim, que tu tem um mundo de... Livros de pra todos os gostos e acessíveis, que às vezes as pessoas se pegam, ah, eu não leio porque eu não tenho condições de comprar. Mas você não precisa investir. Tu tem tudo aqui, tu tem, assim, um arsenal de livros, é o atendimento, o espaço, ficou lindo. É próximo que... Imbituba tudo faz no centro, então, pra todo mundo fica fácil passar aqui, pegar o livro, sabe? E estimular os filhos, estimular a gente mesmo, sabe? Ter esse hábito de ler faz muito bem. Além do empréstimo de livros, o próprio espaço da biblioteca também tem uso. Quem quiser estudar aqui, encontra um lugar silencioso e com um acervo diverso para pesquisa. Primeiro, eu queria destacar a importância de uma biblioteca pública, numa cidade, e numa cidade relativamente pequena, como a Imbituba, mas que isso é essencial para a gente fomentar essa cultura da leitura. Então, o espaço da biblioteca, além de ser um espaço com acervo de uma literatura literária, ele também tem um acervo de uma literatura científica. A gente pode usufruir, tanto no meu caso, quanto, por exemplo, os estudantes das escolas aqui da cidade. Então, acho que é bastante relevante. A Biblioteca Municipal de Imbituba completa 47 anos na próxima segunda-feira. Em quase meio século de existência, são muitas as histórias de um trabalho de aproximação do livro com o leitor. Com o passar dos anos, o acervo foi crescendo e hoje são mais de 15 mil títulos. Para comemorar a data, um sarau musical vai ser realizado. E o tema, é claro, não poderia ser outro. Os compositores imbitubenses. É bem bacana porque vai ser um momento de conhecer um pouquinho mais da música imbitubense. Cada compositor vai ter a oportunidade de apresentar uma composição. E por que os compositores? Porque, afinal de contas, a gente está tudo dentro das letras. Afinal, é uma arte também. Está dentro desse contexto da literatura. E como o aniversário da Biblioteca desse ano caiu justamente numa segunda-feira, a gente falou, poxa, não tinha data melhor, 18 de julho na segunda, para trabalhar com o tema de compositores imbitubenses. Está mais fácil para os turistas que chegam em Garopaba encontrar os principais pontos turísticos da cidade. O aplicativo Curta Garopaba foi lançado no mês passado, durante a quermesse, e promete contribuir com o turismo do município. A novidade está disponível nas principais plataformas digitais. O aplicativo Curta Garopaba, criado pela prefeitura do município, foi lançado durante a quermesse no mês passado. O app funciona como um guia digital turístico, com informações sobre os pontos mais procurados da cidade. Tudo é muito prático, tudo está na palma da mão, tudo está muito digital. Então, a gente tem hoje a nossa vida, praticamente, dentro de um aparelho telefônico. E o aplicativo Curta Garopaba traz isso, ele traz a facilidade do turista em Garopaba, hoje, poder curtir todos os seus pontos turísticos, todos os atrativos turísticos em Garopaba, dessa forma. Onde ali a gente tem todas as nossas praias, todos os nossos atrativos turísticos, trilhas, bom, infinidade de informações, facilitando essa estadia, essa convivência do turista dentro do nosso município. A Hilton foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do aplicativo, que centraliza conteúdo sobre Garopaba. A iniciativa faz parte do programa Garopaba em Ação, lançado ano passado pelo Poder Executivo. O aplicativo, ele surgiu do grupo Garopaba em Ação, tecnologia e transparência. Tem toda uma equipe por trás, eu criei, mas tem um pessoal do conteúdo também, a Claudete, ela contribuiu muito com o conteúdo, basicamente 100% do conteúdo do aplicativo é de autoria da Claudete. Tem um pessoal da comunicação, que revisou texto, criação de logo e o pessoal ali dos outros membros do grupo ali que ajudou na construção. O download do aplicativo é gratuito. E por ter sido elaborado internamente, o custo de desenvolvimento foi bem abaixo do preço do mercado. Um aplicativo 100% desenvolvido internamente dentro do órgão público, dentro da Secretaria de Turismo, junto com o grupo Garopaba em Ação, com um custo muito reduzido, economizando dessa forma dinheiro público. tivemos orçamentos quando pensamos em realizar de quase 60 mil reais para o desenvolvimento desse aplicativo. E conseguimos, com um valor muito pequeno, está colocando ele hoje aí e estamos com mais de 1.300 downloads. O aplicativo também fornece a localização de grande parte das atrações da cidade, facilitando o trajeto até esses espaços. Quase 100% tem a localização do Google Maps, então para facilitar para o turista colocar uma rota e chegar até o local. Tem previsão do tempo, notícias da cidade, tem telefones úteis, contato direto com a Secretaria, nosso calendário de eventos. Tem muita coisa lá que a gente está disponibilizando para o turista quando vir para Garopaba, ele vir já com todas as informações possíveis. Melhoria para o turista e benefício aos moradores. É que o app fornece uma série de serviços. Por ele, é possível encontrar e cadastrar vagas de trabalho gratuitamente na plataforma Garopaba Mais Empregos. Não só para aqueles que nos visitam, nossos munícipes também têm toda essa informação. A gente tem ali até também no aplicativo a plataforma de empregos, então que você pode estar sendo atualizando ali e buscando essas informações como tantas outras. Nesta semana, o governo do estado de Santa Catarina anunciou novas estratégias para conter o colapso no sistema de saúde do estado. As primeiras ações se concentram nos hospitais infantis de Florianópolis e Criciúma. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, se reuniu no meio da semana com o secretário de saúde do estado, Aldo Batista Neto, para definir novas estratégias e tentar minimizar o problema da superlotação nos leitos de UTI no estado. Na atualização da última sexta-feira, dia 15 de julho, o painel de monitoramento mostrava que das 191 vagas de leitos de UTI neonatais, 189 estavam ocupadas. As UTIs pediátricas também estão em alerta. Das 118 vagas existentes, apenas duas estavam disponíveis. Após a reunião, o secretário de saúde concedeu uma coletiva para anunciar as medidas emergenciais que inicialmente irão se concentrar no Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianópolis e no Materno Infantil Santa Catarina em Criciúma. Nós ainda estamos com a decretação de situação de emergência válido até agosto deste ano e as estratégias de aporte financeiro para municípios para complementar vacinação e atenção básica continuam valendo e as ampliações de leitos de UTI também estão no escopo da principal planejamento. Nós vamos falar agora é para nós enfrentarmos essa situação posta principalmente no Joana e no Santa Catarina. Para termos ideia, os 12 primeiros dias do mês de julho no Joana de Gusmão equivaleram a todo atendimento do mês de maio, perto de 7 mil atendimentos. A estratégia posta é a seguinte. Para o Joana de Gusmão, aberturas de mais leitos. Nós teremos, então, 13 leitos clínicos a mais e 10 leitos de terapia intensiva. Praticamente, essas aberturas de leitos foi tudo que foi possível devido à questão física do hospital. A criação de um espaço chamado espaço de triagem e atenção inicial com a locação de tendas e de contêineres consultórios direcionando para a emergência do hospital só os casos de triagens mais severos. Nós dissemos que são os casos de amarelo, laranja e vermelho. Então, esses seguem para a emergência e a gente amplia esse ambiente de trabalho. Para isso, já está no site da Secretaria a abertura de um edital de contratação direta de mais 10 médicos pediatras e 10 médicos intensivistas. A contratação da figura de uma pessoa jurídica para trazermos mais médicos intensivistas pediatras para o hospital, assim como a antecipação e o abastecimento de todo o material que possa estar com o estoque reduzido, material, insumos e medicações necessários para aquelas ações. Para o Materno Infantil Santa Catarina, a abertura de leitos que já foi realizado durante o final de semana, 11 leitos clínicos pediátricos e 5 leitos de terapia intensiva pediátrica e neonatal. já foi realizado um aditivo de praticamente 1 milhão e 700 mil reais para modificações que o hospital precisa fazer e alguma reforma emergencial. Foi feito um aditivo ao contrato de cerca de 400 mil reais para permitir um novo incremento em RH, entenda-se principalmente os médicos. Já encaminhamos mais equipamentos durante a semana, 8 monitores, multiparâmetros e 4 ventiladores pediátricos para reforçar o equipamento da comunidade hospitalar. diferente do Joana de Gusmão, onde nós vamos atender no Joana aos casos menos graves para Criciúma, nós vamos usar a contra de referência enviando para as UPAs do município os casos mais brandos de atendimento e a ampliação daquela região da rede hospitalar ativando os leitos do hospital pediátrico da cidade de Sara, com a ajuda da Secretaria Municipal e da Universidade da região. A ideia é nós, para tanto o Joana de Gusmão como para o Hospital Santa Catarina em Criciúma, entrarmos o próximo final de semana com uma capacidade de resposta instalada diferente da que estava posta nos últimos dias. A partir de amanhã começa a funcionar dentro do Hospital Joana de Gusmão a Superintendência de Supervisão dos Hospitais Públicos de Santa Catarina, que vai com a sua equipe de administração para dentro do hospital para ampliar a capacidade de gestão do hospital. estão solicitando a instauração de uma sindicância para nós identificarmos essas questões que envolvem as denúncias que foram feitas de forma anônima de desabastecimento de materiais no hospital. Nós identificarmos a veracidade e quais as providências que precisam ser tomadas. E eu pedi a apresentação de um relatório circunstanciado e detalhado que envolva a morte daquela criança na madrugada de domingo para segunda para nós entendermos todas as ações que estão envolvidas para tomarmos as providências cabíveis para essa situação. A morte dela está relacionada com a gravidade de saúde que essa criança tinha. Infelizmente, entristeceu a todos, principalmente a nós, que temos trabalhado severamente sobre essa situação. Essa criança foi atendida nas unidades de atenção básica em saúde, essa criança estava medicalizada, chegou extremamente grave ao hospital, foi atendida na emergência, na sala complementar de emergência, que tem os mesmos procedimentos de UTI, e quando se começou a trabalhar a necessidade, o processo de estabilização para a remoção por uma unidade tipo UTI, a situação era tão grave que ela foi a óbito. Muitas delas são de cunho administrativo, muitas delas já estão em curso, algumas vão ocorrer amanhã, nós somos um processo de abertura, então, de processo de chamamento para demais profissionais que têm alguns times legais que precisam ser cumpridos. A exemplo, a contratação direta de profissionais já está no site, depende agora exclusivamente dos médicos virem ao chamamento e apresentarem, a locação de contêineres e tendas, amanhã os contêineres já começam a chegar para procedimentos de instalação elétrica, hidráulica, o nosso foco e o pedido do governador e o meu pedido para toda a equipe da saúde foi que nós cheguemos até sábado com a condição de atenção diferenciada da última semana. Chegou a hora de sabermos sobre as atualizações do tempo. Os últimos dias foram de instabilidade e os detalhes para a próxima semana você confere agora na previsão do tempo. Olá Marcelo, olá para você que acompanha o Pix Notícias. Uma frente fria formada na Argentina está se aproximando aqui do estado, podendo influenciar na queda das temperaturas nas regiões oeste e também na Serra Catarinense. Aqui no litoral sul, nesse domingo, essa frente vai influenciar na baixa variação da temperatura. Então a gente aí vai ter os termômetros marcando entre 17, 18, 19 graus. Na segunda-feira a gente tem um aumento da instabilidade, algumas chuvas ocasionais podendo acontecer no norte do estado que podem chegar aqui provavelmente na terça de manhã, mas vão ser chuvas pontuais, coisa leve. E aí a partir de quarta-feira o tempo vai abrindo. Quanto à atmosfera busca um equilíbrio, a gente vai tendo aí alguns dias com aberturas de sol, outros dias mais nublados, temperaturas amenas, ótimos dias para ficar debaixo das cobertas. Na semana que vem eu volto com mais um Boletim do Tempo. Agora é com você, Marcelo. Obrigado, Eduardo. A Copa Garopaba de Futebol 7 chega na reta final. O campeonato que movimenta a região desde o mês de maio irá conhecer os grandes campeões das três divisões em disputa. No total, foram 90 jogos disputados até o momento. Nossa equipe acompanhou os confrontos das semifinais e os detalhes você acompanha agora. O último domingo foi dia de ver jogadas ensaiadas, belas defesas, teve até gol de bicicleta. Aliás, o que não faltou foi gol. No total, 50 gols marcados nos oito jogos disputados. E olha que poderia ter sido bem mais, mas nem todos os jogadores estavam com a pontaria em dia. Foram definidas as equipes que irão disputar as finais das três divisões da Copa Garopaba de Futebol 7 que acontece aqui no G7 em Garopaba, um dos maiores campeonatos de Futebol 7 de Santa Catarina. Pela terceira divisão, nas semifinais, o Nova União venceu o Pinheirinho por 5x3. No outro jogo, o Filhos do Cazão fez 3x0 no Village. A final entre Filhos do Cazão e Nova União será neste domingo às seis da tarde. Na segunda divisão, o Furacão venceu por 4x3 o Ferreirão e no outro jogo, o Strikers fez 5x2 para cima do Cascata. A final da segunda divisão entre Strikers e Furacão será disputada também neste domingo às sete da noite. O resultado das semifinais da primeira divisão foram esses. O Capão goleou por 6x2 o time do Massacre e o Limeira venceu o Fluxo por 2x0. E a grande final da primeira divisão entre Limeira e Capão será disputada na próxima sexta-feira dia 22 às nove da noite. O campeonato que está na oitava edição já viu uma final entre esses dois times. Foi lá na primeira edição e na ocasião o Limeira conquistou o troféu e agora busca o bicampeonato. Já o Capão está almejando o terceiro título. A equipe foi campeã nas edições de 2015 e 2018. Como a gente falou estamos na oitava edição da Copa Garopaba e a primeira edição a gente fez a final com o Limeira que eles acabaram sendo campeão. Revanche não tem esse negócio de revanche mas claro que a gente não quer que repita o resultado lá de sete anos atrás. Esse ano a gente quer fazer a gente ser o primeiro que aqui no G7 ninguém tem três títulos. A gente quer ser o primeiro tricampeão. Vamos batalhar por isso. Mas vai ser um jogo legal, bem jogado, dois times muito bons, dois times que lideraram a fase de grupo passaram em primeiro nas suas chaves. Vai ser um jogo eu acho que chegou os times que fizeram as melhores campanhas. Então por si só já diz que são dois times dignos de uma grande final que vai ser dia 22. Espero que seja um belo jogo e que vença o melhor. O importante é fazer esporte e o importante é trazer as famílias como estão aqui e fazer amigos. As equipes estão com campanhas bem parecidas. Ambas marcaram 16 pontos na competição. O Capão se destaca por ter o melhor ataque e a melhor defesa. Mas é no campo que veremos quem merece erguer o troféu. As finais irão acontecer no G7 Sport Center e a torcida é convidada especial para essa festa do esporte em Garupaba. É um evento muito bacana muito bem organizado convidar a galera toda lá do Capão que são apaixonados por futebol lá no bairro convocar todo mundo para vir torcer para a gente e quem sabe esse ano a gente consegue ter melhor sorte que sete anos atrás. Que pudamos se unir e vir fazer uma festa uma festa com respeito onde hoje se vê aqui famílias mães crianças e isso é o mais importante fazer esporte fazer aquilo que a gente ama eu faço esporte igual o Tilão faz porque a gente ama é isso que a gente traz no sangue então tem um respeito mútuo tanto dele por mim como eu por ele e tantas equipes também tem jogadores que já jogou com ele já foi campeão em 2013 comigo citar o Marcelo Silva que hoje está do lado deles então é uma coisa saudável mas claro que é uma final e tanto nós queremos vencer como eles então esperamos fazer uma grande final aí e que o público possa curtir essa grande final E chegou o momento do comentário político já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira há pouco mais de dois meses das eleições uma decisão inesperada uma juíza quer proibir o uso da bandeira do Brasil em propaganda eleitoral pode isso Tiago Pois é Marcelo a nossa bandeira maior símbolo de patriotismo do país é alvo da vez Olá pra você e pra nossa audiência qualificada da PIX TV A juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos no Rio Grande do Sul disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha que é em 16 de agosto na visão dela sem citar nomes o símbolo nacional tornou-se marca de um lado da política no país a decisão no entanto pode ser revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ou pelo Tribunal Superior Eleitoral Além da decisão desastrosa a magistrada causa estranheza ao falar fora dos autos dando entrevista a uma rádio da região Além disso vários especialistas ouvidos dizem que a bandeira assim como o hino são de todos os brasileiros Espero sinceramente que essa decisão seja logo derrubada e cada um dos candidatos opte em fazer a propaganda eleitoral que quiser obviamente dentro da lei e que juiz nenhum tente a qualquer custo interferir na nossa maior conquista a de votar se aberrações como essas passarem daqui a pouco nós vamos ter decisões de querer definir cores que os candidatos ou partidos devem usar aliás é bom vermos candidatos ou partidos utilizando as nossas cores que outrora foram abandonadas para dar lugar a bandeiras que remetem ao comunismo ao socialismo e até mesmo que remetem a pautas como liberação do aborto e das drogas que isso não passe de uma decisão de uma juíza que nada mais quer do que chamar a atenção Marcelo E Tiago como estão as conversas entre os pré-candidatos das esferas estadual e federal Tudo incerto Marcelo Lula Bolsonaro Ciro Gomes e Simone Tebbit são as únicas certezas nas disputas pelo Planalto As pesquisas mostram uma eleição polarizada com a gente já esperava obviamente com vantagem de Bolsonaro no sul e no sudeste do país Nos estados tudo incerto ainda Muita conversa muitos partidos abrindo mão das candidaturas em apoio às outras obviamente para buscar as coligações ou agora as federações Mas isso está prestes a mudar é que as datas para as convenções partidárias começam no próximo dia 20 de julho e seguem até o dia 5 de agosto data final crucial Até lá muita coisa pode mudar muita coisa pode acontecer e claro a gente traz as novidades para a nossa audiência não é mesmo Marcelo? Com certeza Tiago obrigado E o Pix Notícias de hoje fica por aqui acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais O nosso endereço é arroba PixTV HD Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição Transcrição e Legendas Pedro Negri